Uma série de apagões tem afetado a população roraimense. Seu Antônio foi uma das mais de 440 mil pessoas que sofreram com essa situação. Poderiam dar uma explicação, né? Por que está faltando luz? Por quê? A luz é contínua, não é? Ela não é a combustível, né? E o que está acontecendo que está faltando? Não explica nada para ninguém, né? O primeiro apagão ocorreu há mais de uma semana, no dia 7 de março. Foram mais de 10 horas sem energias em 8 dos 15 municípios do estado. Desde então, os blackouts se repetiram nos dias seguintes. O mercado sentiu os prejuízos. Fica uma situação difícil. Nós vamos ter que fazer um investimento de quase 100 mil reais para comprar um gerador, entendeu? Para as unidades que não têm geradores, para a gente poder suprir a nossa necessidade. Para o dono dessa sorveteria, a energia elétrica é essencial para conservar a mercadoria. O prejuízo é grande, por causa que a gente depende da energia para congelar o sorvete. Então, quando fica essas quedas de energia, vai e volta e queima uma frise. A Eletrobras informou que as quedas ocorreram devido a uma falha nos equipamentos na subestação de Las Claritas, na Venezuela. E que no primeiro apagão, no dia 7, não tinha o estoque de combustível suficiente para suprir a demanda energética. E aí